Você tá vendo o reflexo, gente? Uma lenta, gente? Tá, meu anjo? O reflexo do Pio lá? Olha lá o Pio! Olha lá o Pio, gente! Olha lá! Olha lá, meu anjo, o reflexo do Pio! Olha lá, gente! Pio no reflexo, meu anjo! Olha o Pio no reflexo, gente! É! Pio! Pio! Que pediu o reflexo, meu anjo? Pio no reflexo, meu anjo, meu anjo! Pio no reflexo, meu anjo, meu anjo! Pio no reflexo, 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 meu anjo!